Fala pessoal, o Inter volta a campo neste final de semana, neste sábado às 16h30 contra o Cuiabá, novamente em busca da vice-liderança. Embora com empate contra o Corinthians, o Inter tem entrado no G4, que atualmente é a meta do clube, lembrando que o Internacional não cumpriu nenhuma meta orçamentária ou esportiva neste ano. E é sempre bom nós lembrarmos que todas as metas traçadas no início do ano pela gestão do Internacional apresentadas ao Conselho Deliberativo, nenhuma foi cumprida. O Internacional foi eliminado sempre antes. Então agora, pelo menos o Internacional tenta buscar o G4 no Campeonato Brasileiro, se manter no G4 no Campeonato Brasileiro. Porém, nesta rodada, com um bom resultado, com uma vitória contra o Cuiabá, o Inter tem novamente oportunidade de acabar a rodada na vice-liderança do Brasileirão. A gente sabe que é muito difícil buscar o Palmeiras por um eventual título, para não dizer impossível. Eu não digo possível, porque matematicamente pode acontecer. A gente sabe que o futebol, às vezes, tem a sua caixinha de surpresas, às vezes tem a zebra, mas a tendência é que o Palmeiras realmente seja campeão, inclusive com algumas rodadas de antecedência, ainda mais tendo sido eliminada a Libertadores e com foco total no Brasileirão. Mas sim, dá para o Inter conseguir uma vaga direta para a Libertadores do próximo ano, e sim, dá também para ser vice-líder do Campeonato Brasileiro já nesta rodada. Para isso, o Internacional precisa vencer o Cuiabá em casa neste sábado. O Inter vencendo o Cuiabá já termina o sábado na vice-liderança. Por que eu digo isso? Porque Flamengo e Corinthians, que atualmente estão à frente do Internacional, ambos jogam somente no domingo. Então, com uma vitória simples contra o Cuiabá, o Inter, pelo menos, termina o sábado na vice-liderança. Para o Inter se manter como vice-líder no final da rodada, o que o Internacional precisa? Bom, vamos lá. O Inter precisa, obviamente, vencer o Cuiabá no estádio Beira-Rio, diante de sua torcida, e torcer por ao menos um empate do Flamengo e do Corinthians. Neste momento, o Corinthians está à frente do Internacional por critérios de desempate. Ou seja, Inter e Corinthians tem o mesmo número de pontos. Já o Flamengo, que é o vice-líder, tem um ponto a mais do que o Internacional. O Flamengo, neste final de semana, pega o Goiás fora de casa. Goiás, do artilheiro Pedro Raul. Pedro Raul, que eu já trouxe as informações para vocês, que está no radar do Internacional. Já o Corinthians tem uma parada complicada. O Corinthians pega o São Paulo, também fora de casa, no estádio Morumbi, clássico paulista. Então, o Inter vencendo o Cuiabá. Flamengo empatando fora de casa com o Goiás. E o Corinthians empatando fora de casa com o São Paulo. O Inter acaba a rodada na vice-liderança. É quase impossível o Palmeiras perder nessa rodada. O Palmeiras pega o Juventude, lanterna do campeonato. A tendência é que vença e vença muito bem. Mas já é um afago, já é uma boa notícia se o Inter conseguir, pelo menos, encerrar a rodada na vice-liderança do Brasileirão. Lembrando que cada posição que o clube acabe o campeonato acima ganha mais dinheiro. Já que não cumpriu as metas orçamentárias e esportivas na Copa Sul-Americana, no Gauchão e na Copa do Brasil, que pelo menos consiga cumprir, ganhar um pouco mais no campeonato brasileiro. Mas vamos lá. Vamos falar do Cuiabá. Por quê? Porque o Cuiabá, neste momento, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Cuiabá, neste momento, é o décimo sexto colocado do campeonato brasileiro. Então, um time que já vem numa campanha muito ruim. Fora de casa, então, o Cuiabá tem 12 partidas nesse Brasileirão jogando fora de seus domínios, somente três vitórias. Três vitórias, um empate e oito derrotas. Ou seja, o aproveitamento do Cuiabá fora de casa é terrível. O Cuiabá também é o décimo sexto melhor visitante, digamos assim. O Cuiabá, então, de 20 times, só tem um aproveitamento melhor fora de casa do que quatro. De restante, todo mundo é melhor do que o Cuiabá jogando fora de casa. Então, é partida para o Inter aproveitar, é partida para o Inter vencer e vencer bem. De preferência, com placar elástico. Também cabe ressaltar sobre o adversário do Internacional, porém, que o Cuiabá não perdeu nenhum dos últimos quatro jogos. Dos últimos quatro jogos, foram três empates e uma vitória. Então, faz cinco rodadas que o Cuiabá não perde. Mas isso não altera o fato de que o Internacional é superior e de que o Inter pode, sim, conquistar uma boa vitória. Lembrando, a diretoria do Internacional espera 25 mil torcedores no estádio Beira-Rio. A guarda popular e a camisa 12 estão punidas, não poderão comparecer ao estádio. Mas até pelo horário de 16 horas e 30 minutos do sábado, o Beira-Rio deve, sim, receber um bom público. Esperamos que o Inter faça uma boa partida e conquiste uma grande vitória, repito, diante de um dos piores visitantes do Campeonato Brasileiro, diante de um dos piores times do brasileiro em termos de pontuação. É obrigação vencer esse jogo. Mas comenta aqui embaixo, qual o teu palpite para esta partida entre Internacional e Cuiabá? Comenta aqui, vamos trocar aquela ideia. E lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!